Vocês querem ver um headset moderno? Olha isso daqui Nossa, moleque E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu nem sei porque eu tô usando o fone A gente não vai ver nenhum vídeo, né? Mas... Tudo bem Antes da gente começar o vídeo, eu queria falar pra vocês Que o primeiro link na descrição é do aplicativo do Onifootball É um aplicativo de futebol onde você recebe tudo do seu time favorito Da sua seleção, ou até de campeonato favorito seu Então é muito simples, o primeiro link na descrição é de graça Pega o iOS, Android, então baixa aí o primeiro link Então hoje eu quero relembrar com vocês um dos momentos mais especiais pra Portugal Se não for o mais especial hoje Que é a Euro 2016 Eu já fiz um vídeo parecido com esse daqui falando sobre um clube de Portugal E a galera curtiu essa ideia de eu relembrar alguns momentos Então hoje eu quero relembrar com vocês essa Euro Que foi o primeiro título de Portugal sim expressivo E por enquanto o único, então é bastante importante esse título E também é algo recente, então tá na cabeça de todo mundo ainda Provavelmente todo mundo que tá me assistindo aqui Viu, acompanhou o campeonato, viu a final Então é algo recente ainda na cabeça de todo mundo Então vai ser muito da hora relembrar Também eu quero que vocês comentem o que vocês sentiram naquela final Quando acabou o campeonato O que passou na cabeça de vocês Se vocês estavam assistindo na TV Ou se foram pra França ver, não sei Comentem aí que eu quero saber também de vocês Então tá aí embaixo, só comentar Eu vou tentar botar algumas imagens pra ir passando aí pra vocês Pra gente enquanto eu converso aqui Ir relembrando melhor também Porque eu tava torcendo pra Portugal Eu aqui do Brasil tava torcendo Eu acompanhei a final Eu vi tudo que aconteceu Eu vi aquele momento bem triste na final Então bora relembrar, bora relembrar Como todo mundo sabe Na fase de grupos não foi nada fácil Pra Portugal já começou bem difícil Os três jogos que tiveram na fase de grupos Os três jogos Portugal empatou E quase que Portugal não se classifica pras oitavas Porque só empatou na fase de grupos A sorte que Portugal teve é que ele empatou com a Hungria no último jogo Que foi bem difícil E conseguiu se classificar em terceiro Então depois da fase de grupos Que Portugal passou bem raspando ali em terceiro Veio o mata-mata E as oitavas de final Que já começou contra quem? Contra a Croácia Vocês vão ver uma coisa bem engraçada aqui Nesse Aeuro que aconteceu E vocês vão entender depois no final Então fica aí Nas oitavas de final Portugal pegou a Croácia Que é um time bem forte Uma seleção bem forte Tanto que é a vice-campeão do mundo atualmente Chegou na final da Copa do Mundo Então é uma seleção bem forte A Euro 2016 já era uma preparação Pra Copa do Mundo que ia vir Então já tava bem forte o time ali Foi um jogo bem difícil Portugal ficou bem atrás Na real a Croácia Que comandou mais o jogo ali Porém Portugal nunca desistiu Ficou sempre ali meio recuado Mas qualquer bobeirinha da Croácia ia pra cima E foi exatamente isso que aconteceu Eu não sei quantas chances tiveram Portugal Mas foi bem pouquinho Se tiveram uma, duas, três chances Sei lá, foi muita Mas com as poucas chances que Portugal teve Conseguiu fazer um a zero no tempo normal E ganhou o jogo da Croácia Nas quartas de final Portugal pegou a Polônia Que não é nenhuma seleção assim Tipo gigantesca Fortona assim Mas também não é nenhuma seleção fraca Ele tava nas quartas de final Então tinha que, né Ficar esperto Pra vocês terem uma ideia Logo no início A Polônia já fez um gol em Portugal Então já começou o jogo Abrindo o placar ali no início do primeiro tempo Então Portugal precisou mexer Pra tentar arrancar o empate E o técnico colocou o Renato Sanches E ele entrou e conseguiu fazer um golaço E o empate contra a Polônia Com esse empate Portugal foi pros pênaltis E nos pênaltis Conseguiu eliminar a Polônia Por 5x3 Mas foi bem difícil, né Mas um empate Portugal Até as quartas de final Já tinha quatro empates, mano Muita coisa Foi bem difícil mesmo Aí chegou na semifinal Que foi um jogo mais tranquilo Que o das quartas E o das oitavas A semifinal foi contra o País de Gales E Portugal conseguiu ganhar No tempo normal ali Por 2x0 Porque depois que fez 1x0 O País de Gales Ficou meio perdidão Assim no campo Então foi um jogo mais tranquilo A semifinal Que era pra ser mais difícil Foi mais tranquilo Que as oitavas E as quartas de final E aí depois de eliminar O País de Gales Chegou a tão esperada Final da Euro 2016 Imagina o que tava passando A cabeça de Portugal, né Dos jogadores de Portugal, mano Final de um título Que a gente não tem Que é tipo um dos títulos Mais importantes O segundo mais importante Fora a Copa do Mundo Pros times europeus, né Pra vocês terem uma ideia Em 2016 foi o primeiro título Da Euro pra Portugal Então é um campeonato Muito difícil E eu acredito que todos os jogadores Ali estavam Mano, a gente precisa ganhar A gente precisa ganhar Da França também Mas como era um título inédito Pra Portugal Eles deveriam estar muito assim Passando pela cabeça Imagina como que entrou Os jogadores pra final Contra a França Que era, eu acho que a favorita Ali pra ganhar Também era Eu não sei como falar isso Era a dona de casa Tava jogando na França E era a dona de casa Então era a dona de casa Tava com a torcida a seu favor Era a favorita E tinha uma seleção muito forte Tanto que a França É atual campeão do mundo Aquele time já era base Pra Copa do Mundo Então já era forte aquele time E lembra que eu tinha falado Que tinha uma coisa engraçada Dentro do campeonato Vocês entenderam Alguma coisa aí? Portugal eliminou A vice-campeã Da Copa do Mundo E eliminou o campeão atual Da Copa do Mundo Durante a Eurocopa ali É engraçado isso Então tudo tá ao favor da França E outra coisa Pra piorar ainda Durante o jogo Aos 25 minutos Mais ou menos ali Portugal perdeu O Cristiano Ronaldo Que saiu machucado E teve aquela cena lá Que acho que todo mundo O mundo inteiro lembra Do Cristiano Ronaldo Saindo em maca Chorando E depois ficando ali Na beira do campo Junto com o técnico Torcendo Mandando junto Os jogadores Acho que essa é uma cena Que todo mundo lembra até hoje Cristiano Ronaldo Não foi tipo A estrela daquela Euro Ele não foi a estrela Ele foi mais um jogador ali Que jogou bem No time de Portugal Certo? Mas Ele era aquele jogador Que você esperava Que a qualquer momento Ele podia salvar o jogo Ele podia matar o jogo Como ele faz Nos times que ele joga Tipo no Real Madrid Hoje na Juventus Então imagina você perder Essa força Esse jogador Que é o único Assim Não tem ninguém Na seleção de Portugal Do nível do Cristiano Ronaldo Ele é os 5 vezes melhores do mundo Vocês concordam Então você perder Um jogador desse nível Cara é muito complicado Então como eu disse Apesar dele não ter sido A estrela da Euro Ele não foi o melhor jogador da Euro O melhor jogador de Portugal Ele é muito importante É bom ter ele Porque a qualquer momento Ele pode mudar o jogo Aí perdeu o Cristiano Ronaldo Os 25 minutos Eu comecei a ver Eu falei Mano Vai ficar complicado agora Porque a França Porque a França já tinha Aquele time massa Estava sendo favorita Aí Portugal perdeu Até o seu melhor jogador Então mesmo sem Cristiano Ronaldo Portugal conseguiu Meio que jogar De igual pra igual E segurar o resultado Até fazer um a zero E não levar pros pênaltis Porque eu acho que nos pênaltis Já ia ficar um pouco complicado Então Portugal conseguiu Fazer um a zero E ser campeão Em cima da França Que estava jogando em casa E era a favorita de tudo E então Finalmente Portugal Era Estava sendo campeão Da Eurocopa Da Eurocopa Ou melhor Vamos falar assim Portugal estava sendo campeão Da Europa inteira Porque a Eurocopa é a Europa Que momentos hein meu amigo Que momentos Vocês sabem que eu sou brasileiro Então eu torço Pra seleção do Brasil Mas eu tenho Tipo um segundo carinho Por Portugal Então Eu acompanhei essa Eurocopa Em 2016 Eu estava com 17 anos Eu acompanhei Eu vi todos os jogos Vi a final E cara Foi muito emocionante Foi muito emocionante Tanto que até hoje Está na minha cabeça E eu nem sou Tipo de Portugal Nem sou torcedor de Portugal Isso ficou na minha cabeça Até hoje Provavelmente vai ficar Por muito tempo E é por isso Que eu quero saber Sobre vocês O que passaram Na cabeça de vocês O que vocês lembram hoje Me contem Eu quero saber de vocês Nos comentários Outra coisa também É o meu Instagram Na descrição Tiago Leonautique Segue lá Que é muito importante E até o próximo vídeo E Tchau